A metamorfose é um poder bastante conhecido e bastante subestimado pela maioria das pessoas que conhecem ele. A metamorfose não é limitada apenas em se transformar em pessoas ou animais, podendo ter outras capacidades bastante surpreendentes e que pode fazer um belo estrago na mão da pessoa certa. Hoje eu pretendo explicar tudo sobre esse superpoder tão pedido por vocês. Antes de começar o vídeo, vê-se não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Também me siga em todas as redes sociais, arroba ou iluoficial. Recado dado, bora pro vídeo! O que é a metamorfose? A metamorfose é o poder de remodelar a forma do próprio corpo para adquirir a forma física e a aparência que deseja, seja ela relacionada a pessoas ou até mesmo animais. E também é considerada metamorfose, personagem que tem a capacidade de se transformar, como por exemplo, os lobisomens de Teen Wolf. A metamorfose é um poder bastante comum na cultura pop, apresentada em uma série de filmes, séries e jogos, mas muito mais apresentada nos quadrinhos. Ela foi bastante popularizada por personagens como o Mutano, dos jovens titãs, e a mítica da Marvel. Os usuários podem alterar a sua forma física, tamanho, cor, densidade, textura, composição celular e composição atômica para imitar as qualidades de outro indivíduo, personificar entidades ou ampliar as suas habilidades. As origens do poder podem desempenhar um papel significativo na transformação. Exemplo, o Mutano é que tem sua origem mais mística e é limitado a se transformar em animais ou coisas místicas. A metamorfose, assim como 99% de todos os poderes existentes, tem técnicas que são utilizadas pelos seus usuários, seja para melhorar o poder ou até mesmo escapar de alguma situação complicada. Abaixo vou explicar algumas técnicas do poder, apenas algumas, pois senão o vídeo ficaria muito longo. Acesso genético Os personagens podem ter acesso ao código genético de qualquer pessoa, apenas a olhando. Portanto, que esse código não seja muito complexo e permite com que o metamorfo force a sua própria evolução. Exemplo, digamos que alguém se transforma em você. E então, ela pega essa transformação e te torna bombado, mais rápido e mais forte. Ou seja, ela melhorou seu código genético para ser uma versão superior sua. Indução de Metamorfose Uma habilidade bastante peculiar da metamorfose, onde o personagem é capaz de induzir outras pessoas a se transformar em metamorfos, ou mudar o código genético de alguma pessoa, assim permitindo curar essa pessoa de doenças ou até mesmo recuperar alguns membros inteiros. Adaptação reativa Os metamorfos têm a capacidade de se adaptar a algum inimigo ou algum evento, como, por exemplo, sofrer dano de fogo. E então, o metamorfo altera sua estrutura genética para ser mais resistente ao fogo, e por aí vai. Metamorfose parcial O metamorfo pode transformar apenas parte do seu corpo, ou pegar apenas os atributos de alguém para si, permitindo que ele utilize umas variedades de habilidades, sem perder a sua forma natural. O usuário mais lembrado desse tipo para mim é o Homem Animal. E sim, se você segue meus vídeos há algum tempo, já percebeu que o Homem Animal tem 3 mil poderes diferentes, e ainda assim é subestimado. Como, por exemplo, quando ele copiou a visão de calor do Superman, mesmo o Superman não sendo um animal. A metamorfose é um dos poderes que possuem uma aplicação física bastante ampla. O personagem é capaz de criar membros extras, asas, criar tentáculos, imitar animais, e muitas outras capacidades físicas. Porém, nem todos são capazes de fazer isso, ou ir muito além. Por isso, a metamorfose tem variações, que serve para um personagem ter mais variedade de poderes, e assim conseguir se especificar mais em um. Variações A metamorfose possui uma série de variações no seu poder, que permite com que os criadores de personagem, tenham muita mais criatividade na hora de criar o seu personagem. Abaixo, eu iria citar algumas variantes da metamorfose, para ajudar a compreensão de vocês. Claro que eu não vou citar todas, pois seriam muitas. Metamorfose Elemental É quando os poderes de metamorfose vêm através de um elemento, como fogo, água e gelo. E um dos exemplos mais notáveis é o Homem-Areia de Homem-Aranha, que pode mudar a sua forma e criar roupas através da areia. Boa parte desse tipo de metamorfose é limitado em imitar apenas a sua própria aparência real, e algumas roupas no máximo, mas tem dificuldade em imitar outras pessoas. Metamorfose Animal A metamorfose animal é a metamorfose que é limitada a animais e suas habilidades. O exemplo mais claro dessa variação é o Mutano dos Jovens Titãs, que pode se transformar em qualquer tipo de animal no mundo, até mesmo animais alienígenas ou animais místicos, como por exemplo, quando ele se transformou em um animal demoníaco. Metamorfose Mecânica Uma das variantes mais diferentes da metamorfose. O usuário tem a sua metamorfose através de equipamentos mecânicos, não sendo algo totalmente fisiológico. Um dos exemplos mais notáveis é o Mutante Rex da série de mesmo nome, mas também temos outros exemplos a serem considerados, como o Ultra-T de Ben 10, esse borg da DC, que pode transformar seus membros em armas. Limitações A metamorfose pode, mas nem sempre, ter algumas limitações ou desvantagens, ainda mais dependendo dos tipos que tem, e suas variações ou técnicas. Mas nesse vídeo, eu irei falar apenas algumas limitações mais comuns de serem vistas. Limitação 1 Os usuários podem precisar estar cientes das limitações ou fraquezas de cada transformação, além de que os usuários também precisam estar vivos, ou a pessoa que ele copiar está viva. Limitação 2 Muito comumente usada, a metamorfose pode não copiar poderes, apenas a aparência. Dois poucos que conseguem copiar os poderes que vêm à minha mente é o Super Skrull e o Homem-Animal. Limitação 3 Inconsciência A dor excessiva, ou morte, podem voluntariamente acabar com a transformação, fazendo com que os indivíduos voltem à sua forma original. Além de que, pouco controle do poder pode fazer com que as pessoas fiquem presas na forma de outras pessoas. Salve, salve, iluminati aqui. E bem, o vídeo acabou. Se você gostou do vídeo e quer que eu fale de outro poder, deixe aí embaixo nos comentários para que eu veja, dê um coração e possa ser tema do próximo vídeo. E caso você não seja inscrito, aproveite e se inscreva aí no canal, custa apenas 5 segundos o seu tempo. E caso você queira me apoiar mais, digite simba aí embaixo, para o YouTube ver que você gostou do meu conteúdo e até mesmo comentou. Tudo dito, até a próxima!